Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, um programa de utilidade pública que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até sete horas da noite. Logo depois do radar, nós entramos no ar para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem fazer as perguntas de vocês através desses endereços que nós vamos colocar aí na tela. Consumidor em Pauta, arroba TVE.com.br é o nosso e-mail. O nosso telefone que vocês podem usar também é o 3230 1530. O WhatsApp é 984516352. Mas se vocês preferirem, podem usar também a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Podem mandar as perguntas através desses endereços que nós sempre teremos aqui, especialistas nessas áreas que eu citei, para que vocês tenham as respostas sobre as dúvidas que vocês tiverem. Hoje eu não vou falar muito, porque a gente tem muita coisa para falar no começo aqui. Eu quero, em primeiro lugar, apresentar meus dois convidados para o programa de hoje, que vai tratar de direito do trabalho. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite. Já nós conhecemos. Boa noite. Boa noite, Machado. E hoje ele trouxe um convidado para a alegria nossa, que é o doutor Jorge Alberto Araújo, que é juiz titular da Quinta Vale do Trabalho. Boa noite, doutor Jorge. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, Marcelo. Boa noite ao telespectador. Vamos fazer um belo programa hoje. Hoje nós vamos tratar aqui de muita coisa sobre a reforma do trabalho, está bem? Das leis trabalhistas. Mas eu, antes de abrir o programa em si das perguntas, eu quero agradecer ao Cirilo Pedroso, que é da cidade de Esteio, que mandou uma carta para a gente, literalmente. Vem o envelope numa carta aqui e ele diz assim, eu vou ali porque aqui é bem rapidinho. Eu gostaria de parabenizar o apresentador Machado Filho e principalmente ao doutor Bonato pelo belo trabalho que desempenha à frente do programa Consumidor em Pauta. Muito obrigado. O trabalho de vocês é muito importante para informar as pessoas de seus direitos. Aprendi muito em Direito do Consumidor com o senhor Bonato. Parabéns, obrigado. Feliz Natal e ótimo 2018. E ele diz que está presenteando a gente, ele nos manda dois cartões de Natal aqui e nos presenteia também com essa... Isso aqui é um Papai Noel feito por ele. É um negócio de artesanato genial. Ele mandou um para mim e um para o doutor Bonato. Vou entregar o doutor Bonato. Cirilo, muito obrigado. E eu que você tenha também um Natal dos melhores, mais alegres, mais felizes e um ano novo repleto de realizações, está bom? Obrigado para você. Doutor Marcelo, doutor Jorge, nós temos algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores que não param nunca de chegar. Então, a gente vai aproveitar. Mas a gente gostaria, o doutor Marcelo sugeriu a sua presença aqui, o doutor Jorge, para que a gente tratasse disso que não é realmente um problema, mas é uma dúvida que todo o trabalhador, todo brasileiro tem, qual seja a nova reforma trabalhista. Então, eu gostaria de lhe perguntar, em primeiro lugar, doutor Jorge, se as ações da Justiça do Trabalho, conforme a imprensa está informando, diminuíram realmente em 60%. Na verdade, o que aconteceu, Machado, foi que como estava na iminência de entrar em vigência a lei, que a lei é de 13 de julho de 2017, tinha 90 dias para entrar em vigor, e daí o que o pessoal fez? Como ela tem muitas mudanças, principalmente em aspectos processuais, os advogados, principalmente reclamantes, anteciparam as ações. Então, nós tivemos, até o dia 11 de novembro, que foi o dia que entrou em vigência, nós tivemos um aumento considerável do número de ajuizamentos. E a partir de então, como o pessoal está em dúvida em relação a muitos aspectos da lei, limparam as suas prateleiras e gavetas, acabou, de fato, a parte do dia 11 reduziu, mas isso não significa nada. E para a média do mês de novembro, dá para dizer que aumentou até o volume de ajuizamentos. E o senhor já está aplicando essa reforma nos seus processos, doutor, ou ainda não? Pois é, essa reforma foi bem ampla. Então, ela tem aspectos de direito material, de como funciona o contrato de trabalho, e aspectos de direito processual, como funciona o processo, como funciona no judiciário. A questão de direito material, isso aí vai se resolver nos contratos, entre reclamantes e reclamados. Agora, a questão processual, em princípio, a regra é que o processo comece a valer, a regra processual comece a valer de imediato. Mas há algumas situações que ainda estão controvertidas. por exemplo, principalmente, a questão da sucumbência, a questão dos honorários de advogado, que o reclamante, a partir de agora, passa a ter descontado da sua verba. Mesmo que receba a justiça gratuita, ele pode ter descontado do seu ganho os honorários. Isso aí ainda há uma discussão muito grande. É, os advogados que vêm aqui no programa, a grande maioria é tudo gente cheia de dinheiro, já não vai ter muito problema. É uma brincadeira que eu estou fazendo aqui com o doutor Marcelo, que vive do trabalho dele, excelente, diga-se de passado. Doutor Jorge, me diga o seguinte, no mês passado, a gente já falou em novembro aqui, a reforma trabalhista começou realmente a ser aplicada. Mas logo em seguida, nós tivemos uma medida provisória. O senhor acha possível que ainda tenhamos novas modificações na CLT, a partir de agora, ou parou? Pois é, a partir... Na verdade, essa medida provisória, ela foi uma promessa do governo Temer para que a reforma fosse aprovada. Como ela tinha... Como ela ia passar pelo Senado, e no Senado havia algumas questões que eles não estavam concordando, a negociação foi à prova e nós vamos mandar... E o governo mandaria uma medida provisória. Mandou a medida provisória 808, com modificações algumas até substanciais em relação à lei. Mas o que mais apavora ou assusta atualmente é que essa medida provisória, ela já conta com 967 emendas no Congresso. Então, na verdade, se chamava a lei 13.467 da reforma do Judiciário, mas eu acho que a reforma trabalhista, eu acho que ela está em andamento ainda. Não se sabe aonde se vai chegar depois dessa... E, na verdade, o nosso processo, a nossa legislação é muito dinâmica. Nesse íntegro já houve algumas pequenas leis também, alterando pequenos dispositivos, a CLT. Então, o pessoal tem o costume de dizer, ah, agora terminou o direito de trabalho. Não, é um capítulo importante do nosso direito de processo de trabalho. Alguma coisa tinha que ser feita, mas tinha que ser mudada mesmo, não, doutor? Porque essa era uma lei antiga, essa CLT, desde 1900 e não sei quanto lá. E, como eu sou um cara do interior, eu uso sempre uma expressão que eu aprendi em São Gabriel, que é, com o andar da carreira é que as melancias vão se acomodar. Exatamente. Eu acho que aos pouquinhos a lei vai se ajustando e as coisas vão... É, o que nós percebemos é que a reforma, ela veio com uma reação a algumas situações no seu trabalho e ela veio de uma forma que ela não foi muito negociada pela oposição. Então, ela foi praticamente aprovada integralmente, mesmo que era para ser negociado, que era talvez alguma, como se chama, um pacote de maldades de lá, que era para ser amenizado no processo legislativo, acabou sendo aprovado de roldão. Por isso a MP, por isso as emendas, né? Então, nós estamos no meio de um processo, não existe uma lei perfeita. A lei está sempre sendo reformada, sempre sendo melhorada. Daqui a pouco todo mundo se acostuma com alguma coisa, os próprios advogados vão ter que se acostumar com o que vai acontecer, né? Exatamente. O juiz, então, nem se fala, porque o senhor acha que vai aumentar muito o seu trabalho? Vai diminuir um pouco? Ou se ficar como está, já está bom? Machado, tem uma situação que eu sempre digo, a nossa prática, ela é interessante, nós temos leis que pegam e leis que não pegam. Então, tem leis que têm um claro objetivo, tem um... Mas daí nós vamos ver na prática, ela não só é aplicada. Por exemplo, nós temos uma lei das comissões de conciliação prévia, que praticamente não pegou. Não pegou. Que inicialmente se previu que deveria, antes do ajustamento da ação, ela deveria passar para uma comissão intersindical, de sindicato de reclamantes, de sindicato de trabalhadores, sindicato de empresas. Essa lei não pegou. Não pegou. A própria lei do sumaríssimo, que nós tínhamos de processos até 40 salários mínimos, que deveriam ter um determinado rito, uma determinada forma, muitos processos fogem do sumaríssimo. A gente tem uma quantidade, tinha até agora uma quantidade bem pequena de processos no sumaríssimo, porque se tentava fugir. Então, não dá para saber, a partir do texto frio da lei, exatamente o que vai acontecer. E quem diz que sabe, está chutando. Está chutando. Antes de entrar nas perguntas, eu só tenho uma curiosidade, só eu vou lhe fazer, eu só vejo quando você quiser. O senhor acha que tem processo demais na sua mão, de menos, ou está normal? Qual é a média, mais ou menos, que o senhor tem de processo, que chega para o senhor decidir durante um mês, por exemplo? O que eu percebo, eu sou juiz há 20 anos, o que eu percebo é que a justiça do trabalho, ela vem aumentando, vem se ampliando nesse longo do tempo. Então, se criava lá, nesses 20 anos, se criava, eu acho que praticamente dobrou o número de varas do Estado. A gente não tem como, o país não tem como continuar nesse ritmo. Então, claro, a gente tem que ter medidas para evitar o número de processos. Não se pode tentar corrigir absolutamente todo o contrato de trabalho depois na justiça. Então, o que falta, na verdade, é um pouco de fiscalização e um pouco de cumprimento das regras. E, claro, tem um pequeno excesso também por parte dos trabalhadores, que era decorrente também da gratuidade da justiça. Então, eu acho, mas, claro, um certo número de processos tem, mas não tanto quanto nós temos agora. Um certo grande número, né? Sim, tá bom. É, às vezes a gente reclama, não é demora, eu preciso de trabalho, mas tem processo demais. Vamos começar algumas perguntas, então, doutor? Vamos lá. Vamos lá, vou fazer a primeira para o senhor, então. A Maria Elisete mora em Novo Hamburgo. Ela diz que o marido dela trabalha há quatro anos na mesma empresa, mas ficou um ano e quatro meses encostado. Ela quer saber se ele tem direito ao PIS e como que ela fica sabendo o valor do PIS que ela tem a receber, se ele tiver esse direito. Boa noite, Maria Elisete. Eu vou ter que usar para ela aquela famosa resposta do depende, Maria Elisete. Depende, tá? Por quê? Quais são os requisitos do PIS? O trabalhador deve estar cadastrado há pelo menos cinco anos nesse programa. Ele não pode ter recebido uma remuneração média superior a dois salários mínimos. e, principalmente, ele deve ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano com carteira assinada. E é esse o fator que me levou a responder, depende. Porque eu não sei, ela informa, que ele ficou durante 14 meses em auxílio doença. 16 meses. 16? Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses em auxílio doença. Agora, quando começou esse auxílio doença? Vamos imaginar, Machado, que tenha começado em 1º de janeiro do ano passado. Aí não teria direito. Por quê? Porque ele passou todos os meses daquele ano de 2016 em benefício. Não teve o requisito dos 30 dias. Mas, nessa mesma hipótese, vamos imaginar que tenha começado esse benefício em fevereiro. Aí preencheu o requisito. Porque aí ele trabalhou durante o mês de janeiro inteiro. E aí teria direito ao abono do PIS. Em que valor? Isso também é importante. Isso mudou. Uma vez, o valor era o salário mínimo que se recebia. Agora, o valor é proporcional. Proporcional o quê? Proporcional à quantidade de meses que ele trabalhou durante o ano base. Então, vamos imaginar que lá em 2016, ele tenha trabalhado um mês, ele vai receber um dozeavos do salário mínimo, que dá em torno de 80 reais, mais ou menos. Se trabalhar dois meses, vai receber dois dozeavos, 160 reais. Vai dobrando. Exato. Proporcional. É, então é proporcional. O final da pergunta era essa, a forma de cálculo. Então, é proporcional à quantidade de meses trabalhados. Doutor Jorge, eu tenho aqui uma pergunta do Paulo, que é um telespectador que mora na cidade de Viamão. Ele quer saber o seguinte. Os processos que já estavam em andamento antes da reforma, também serão atingidos? Bom, Paulo, eu vou usar, vou pegar de empréstimo o depende do meu colega aqui. Hoje nós estamos aqui, terça-feira, do depende. Na verdade, vai depender de uma série de setores. Em princípio, a regra é que a alteração do processo pegue o processo a partir de onde está. Mas há algumas situações. Por exemplo, de novo, a questão dos honorários de sucumbência. Há uma corrente e o ministro Fuchs, me parece que defende isso, e eu acho que, acredito que vai ser isso que vai preponderar, que a questão de honorários de advogado, a questão do trabalhador ou do reclamante dever honorário de advogado, eu acredito que isso vá ser aplicada à lei da data do ajuizamento. Porque na época em que se ajuizou, se podia apresentar a demanda sem correr esse risco do pagamento de honorários. Então, essa questão principal, que é a que mais preocupa, vai ser a data do ajuizamento. Quanto ao restante, por exemplo, mudança do número de testemunhas, qualquer outra alteração, meio de prova, forma de prova, até a questão dos honorários do próprio perito, a sucumbência em relação aos honorários periciais, isso sim, isso vai ser aplicado à lei nova já. Doutor Marcelo, a dona Janete, ela nem diz de onde ela é, ela diz que foi afastada do trabalho por depressão, mas na época também tinha tendinite nos dois cotovelos. Só que o advogado não juntou o atestado. O perito da justiça comentou que ele deveria ter entrado com petição sobre os dois problemas. Posso reverter essa situação e passar a receber auxílio-doença de trabalho? Janete, né? Janete. Janete, essa pergunta, ela comporta duas respostas, dois enfoques diferentes. Primeiro, do campo de vista do direito previdenciário, a alteração do benefício de auxílio-doença para auxílio-doença em decorrência do trabalho não traria nenhum benefício, não aumentaria o valor do auxílio-doença. No campo trabalhista, aí sim, nós teríamos diferenças. Por quê? Porque aí a empresa, o empregador, sendo o afastamento em decorrência de algum acidente ou doença profissional do trabalho, o empregador terá que depositar o fundo de garantia do período do afastamento. E, além disso, poderia se discutir depois uma eventual garantia de emprego, que o pessoal também chama como estabilidade, mas, tecnicamente, é garantia de emprego. Agora, como mudar esse benefício? Tem algumas opções. Primeira opção, na própria perícia do INSS, na próxima perícia do INSS, por exemplo, que agora as perícias estão periódicas, o seu marido levar esses documentos que atestem essa tendinite e pedir para fazer modificação do benefício. Segunda opção, uma ação contra o INSS também, para tentar reverter esse benefício, trocá-lo de auxílio-doença comum para auxílio-doença em decorrência do trabalho. E a terceira opção seria, na própria, a justiça do trabalho. Ela faria, entraria com uma ação trabalhista, provaria, através de uma perícia, um nexo de causa entre o dano que ela tem e as atividades que ela exercia. E aí, ela poderia demandar, justamente, essa garantia de emprego, esse pagamento do fundo de garantia, e seriam essas as opções. O ideal seria que tu reunisse essa documentação, não levasse para algum advogado de tua confiança, para que, de posse de todos esses elementos, ele trasse a melhor estratégia para o teu caso. Doutor Jorge, um dos argumentos que os defensores da reforma usam muito e alegam muito é a insegurança jurídica que, supostamente, existia na justiça do trabalho. O senhor acredita que essa insegurança vai diminuir agora com a nova reforma? O que eu percebo é que houve, de fato, uma correção do risco do processo, mas uma correção um pouco desproporcional, porque, na verdade, o que acontecia? Até então, o reclamante poderia demandar vários pedidos, ainda que ele tivesse dúvida, ou, às vezes, até tivesse certeza de que ele não tinha o direito. Então, eu poderia inventar um pedido qualquer, fazer esse pedido, e daí, se fosse improcedente, eu não tinha risco nenhum. Agora, não. Agora, se há um pedido improcedente e o trabalhador perde, ele vai pagar honorários para o advogado da parte contrária. Então, se eu peço 100 mil e eu sei que eu não tenho direito a isso, eu vou pagar 10%, pagar 10 mil, que vai ser descontado do meu crédito. Então, isso é um grande risco. Só que, para a empresa, não houve essa contrapartida. Se a empresa sabe que deve um valor X, se ela for condenada no final, ela vai ser obrigada a pagar só aquele valor X. Então, para a empresa, não houve esse agravamento de gerar um processo. Porque também a empresa, o empregador que gera um processo a partir de um descumprimento legal, ele também deveria, então, ter pelo menos uma condenação proporcional em relação a isso. Na verdade, o que ele acaba é só tendo que pagar o que devia acrescido dos honorários. Então, essa desproporção, eu acho que... Isso foi o que eu falei para o senhor. Isso parece que não foi bem trabalhado no parlamento. O empregado passou a ter um risco grande no processo e a empresa continua tendo exatamente o mesmo risco. O senhor, que o doutor Jorge falou, que sou eu, viu? Então, eu vou deixar bem claro que é você. Não é jantar. Brincadeira. Sim. Rapidinho, doutor Marcelo, aqui, porque nós estamos, lamentavelmente, chegando ao final do programa. A dona Ieda, aqui de Porto Alegre, trabalha no supermercado e escalaram, ela foi escalada para trabalhar dez dias consecutivos sem folga. Ela disse que não encontrou nada na convenção da categoria e quer saber se isso é legal. Não, dona Ieda. Isso é, na realidade, inconstitucional, né? Porque a Constituição prevê o descanso semanal remunerado após o sexto dia de trabalho. Então, no momento que o empregador te define uma escala de dez dias corridos, ele estaria infringindo a própria Constituição e, portanto, ilegal. A consequência disso, no momento que o empregador não permite o gozo do descanso semanal remunerado, ele ficará sujeito ao pagamento em dobro. Se não me engano, tem até uma orientação jurisprudencial a respeito disso no nosso TST, que diz que o não gozo do descanso semanal remunerado resultará no pagamento em dobro desse dia. Doutor Jorge Alberto de Araújo, juiz titular da Quinta Vara do Trabalho. Pena que o nosso tempo é curto e aqui a gente pôde falar tão pouco, mas os esclarecimentos foram tão grandes que eu tenho certeza que o telespectador absorveu tudo isso. Que bom. E a mim só resta de convidar para que venha novamente aqui acompanhar o doutor Marcelo ou não, quando quiser. Está certo, está certo. Vamos falar sobre essa nova reforma trabalhista aí que deixou o nosso telespectador bem informado. Está certo. Muito obrigado, doutor, por essa participação. E se pode contar comigo numa próxima, estamos às ordens. Estamos sempre um prazer. Tudo bem. Doutor Marcelo Ordemiglietto de Jesus, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos nos encontrar a ter essa pergunta. Eu que agradeço. Exatamente. Aqui estarão presentes os três mosquiteiros. A turma completa. Doutor Paulo Dias, doutor Diego Paim e o doutor Marcelo. E eu já disse que eu venho com o meu chapéu, aquele de penacho e tudo de... Não, é o de mexicano, né, dessa vez. Não, mas não é o de mexicano. Não deu, né? Doutor Marcelo, doutor Jorge, muito obrigado pela presença aqui no programa. Eu quero convidá-los para que amanhã, às seis e meia, estejam comigo novamente. Eu vou tratar aqui de direito do consumidor e comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho